Com toda certeza você teve alguém da sua família ou algum conhecido que já sofreu um AVC. É importante a gente falar sobre isso, é algo que acontece e que vai acontecer cada vez mais no nosso país porque a população está envelhecendo e antes de mais nada, algumas pessoas falam AVC, outras falam AVE e o que é o jeito certo de falar? Bem, por convenção, desde 1996 no Brasil se fala AVC. Ah, mas pode acontecer no tronco, pode acontecer no cerebelo, em todo encéfalo pode acontecer o acidente vascular. Por que não AVE? Simples, convenção. Porque o AVC, que quer dizer acidente vascular cerebral, pode acontecer em outras regiões que não são os nossos telencefalos aqui, tudo bem? A gente tem então o AVC hemorrágico e o isquêmico. O isquêmico acontece muito mais. E o que é isso? É um déficit neurológico agudo. Ou seja, a pessoa de repente está normal e a pessoa pede para levantar os dois braços e um braço ela não consegue levantar. Ela só levanta um braço, o sorriso entorta, a boca fica torta e começa a falar enrolado. Então a gente tem aí um déficit neurológico do nada. Começou de repente. E que pode ser ou retiniano, pode ser medular, pode ser encefado. A duração, ela deve ser maior que uma hora ou ter a alteração no exame de imagem. Por quê? Se for menor que uma hora, a gente tem então aí um, ai, 31% dos AVCs acontecem em crianças e adultos jovens. A questão aqui do AVC não é apenas o evento agudo na hora que acontece. A gente tem que pensar que 57% dessas pessoas não conseguem voltar ao trabalho. E aquelas que voltam, elas têm alguma sequela. Tem uma morbidade muito grande relacionada ao AVC. Por quê? A pessoa perde a independência. Então, assim, não é todo mundo que, dependendo, lógico, da artéria que pegada, de como que foi o acidente, tem muita variação clínica, né? Ou seja, tem pessoas que conseguem voltar às atividades normalmente. Agora tem outras que conseguem fazer algumas coisas, porém precisam de ajuda. Algumas precisam de ajuda para fazer algumas tarefas, abotoar a camisa, que não conseguem mais cortar a carne. Outras precisam de ajuda para deangular, não conseguem andar sem um andador. Algumas precisam de ficar na cadeira de rodas. Outras não conseguem fazer simplesmente nada. Então, a gente tem que pensar que muitas pessoas, inclusive, preferiam morrer do que ficar totalmente parada na cama. Tem pesquisa relacionada a isso que mostrou justamente essa questão. Então, é algo que traz um impacto social muito grande. Porque, por exemplo, quando você tem uma família que é sustentada por uma pessoa nos pairros mais pobres, nessas periferias, a taxa de natalidade só aumenta, ela não diminui. O Brasil está diminuindo a taxa de natalidade porque é a média. Imagina, né? Uma mulher que sustenta ali, a maior parte das mulheres são mulheres sozinhas, em casas de 5, 6 filhos. E aí acontece um acidente com ela e ela é um tipo de AVC que não consegue fazer nada, só consegue ficar na cama. E toda a família dependia dela. Então, vamos pensar em todo o impacto social que tem nisso. Foi feito uma pesquisa em Ribeirão, onde o médico pergunta pra quem que tinha que ligar. Por incrível que pareça, muita gente não sabia pra onde precisava ligar. É ser o número dos Estados Unidos, dos filmes, que é 911. Tanto que o SAMU, antes era só SAMU, né? Hoje é SAMU 192. Mudou o nome do SAMU. Pra ficar bem claro, porque quando a pessoa começa a ter um acidente vascular, ela precisa urgente ir pro médico. Porque ali o seu cérebro não vai conseguir ficar muito tempo sem oxigenação, sem receber nutrientes. E o seguinte, tempo é cérebro. Segundo, 32 mil neurônios são perdidos. Por segundo. Em um minuto, 1,9 milhões de neurônios são perdidos. Então, assim, a artéria entupiu. Essa artéria que tá vivendo aqui entupiu. Então, essa parte que tá perto dela já morreu. O neurologista não vai conseguir salvar. Mas a área de penumbra, a área que tá envolta, que também tá conseguindo uma circulação colateral, é essa área que dá pra salvar se a pessoa chegar com a janela de tempo. Ou seja, precisa chegar menos de 4 horas, pelo menos, pra verificar, fazer ATC. Tem que fazer o exame de imagem primeiro. Pra ver se a pessoa se enquadra nos critérios, porque tem critérios, pra fazer a trombólise. Que é pra tirar e cortar esse coágulo, né? A gente tá pensando aí em acidente isquêmico, tá? É outra coisa pra hemorrágico. Tanto com a teplase, com o remédio pra quebrar esse trombo, como você entrando também na trombectomia. Você tentando chegar naquele coágulo, quebrar ele, puxar e aspirar. Não é todo lugar que faz isso. Vários hospitais não fazem isso. Então, inclusive, a gente precisa de mais dinheiro no SUS. Porque muitos, muitos hospitais no SUS não têm a trombectomia pra cortar. E não têm uma equipe treinada pra fazer uma unidade especializada pro AVC. Se no Brasil a gente tem a terceira causa de morte aí, muita gente passando por AVC. O INSS gasta muito com o AVC. Porque as pessoas acabam não tendo toda a recuperação. Então, se você tem mais unidades de AVCs que deveriam ter no nosso país, a pessoa era encaminhada pra lá, já fazia o tratamento logo, já tinha essa unidade intensiva pra AVC. Teriam os neurologistas ali, os fisioterapeutas, já pra começar a recuperação logo dos movimentos. E a pessoa conseguir sair daí da melhor maneira possível. Mas não é assim, ah, é até quatro horas, então dá pra esperar menos um pouco e depois fazer. Lembra que eu falei, mais de um milhão de neurônios por minuto. Que vão ser perdidos pra sempre. Isso é igual a três semanas de vida. Então, existe uma degeneração natural dos nossos neurônios, né? Então, um minuto, você estando ali sem a trombose, sem o atendimento médico, são três semanas que estão se passando. Suspeitou de um AVC, a pessoa não consegue levantar o braço, tá falando enrolado, teve um déficit neurológico. Na hora, diga pro SAMU e eles vão fazer o encaminhamento. Mesmo que tenha essa questão do waterplase, não é todo mundo que vai responder bem ao medicamento. Vai ir com a circulação colateral que a pessoa tem no cérebro, varia com outras condições, principalmente com o tempo. Quanto antes começa, melhor. Ou seja, entre três a quatro horas e meia depois do evento, você precisa fazer em 14 pessoas pra uma sair beneficiada. Em menos de 90 minutos do evento, você fazendo em quatro pessoas, pelo menos uma vai sair beneficiada. Então, a gente tem na Lancet, é publicado que 22 a 54% dos pacientes, eles não procuram na primeira hora um atendimento médico. Acha porque dormiu em cima do braço, tentam dar alguma explicação falsa do que tá acontecendo. 34% das pessoas reconheceram que precisava ligar pro SAMU. Ou seja, a gente precisa mudar esse número, porque 100% das pessoas deveriam saber que tá tendo um AVC com 92. Eu tive um professor que numa aula falou que em um segundo, no 89, o Felipe na Massa conseguiu trocar todos os pneus do carro dele de Fórmula 1. Então, com uma equipe bem treinada, com médicos bem preparados, com uma população que reconhece os sinais, com investimento no SUS, com unidades sendo preparadas pra AVC, você consegue salvar o cérebro das pessoas. Primeiro, a gente tem que evitar o acidente vascular cerebral, com umas medidas que podem ser evitáveis. E segundo, a gente precisa ampliar os mecanismos que a gente tem no Brasil pra conseguir dar o melhor tratamento pras pessoas, porque elas merecem isso, elas precisam disso. E isso evita problema social, econômico, evita problema psicológico, evita problemas em várias esferas. A gente precisa evitar esse tipo de sofrimento pras pessoas. E quando a gente pensa em AVC, as pessoas geralmente pensam na questão dos movimentos apenas, mas a gente tem que pensar também que pode existir um declínio cognitivo, porque teve uma área de isquemia ali, pode haver também uma depressão, porque você alterou a questão dos neurotransmissores, não é uma depressão só porque, ah, não estou conseguindo me movimentar, mas também é uma depressão porque você também alterou a sinapse, você alterou o funcionamento que seu cérebro tinha antigamente. Hipertensão é a grande vilã. Hipertensão não controlada. O que mais? Paciente, fumante, obesidade, porque você vai ter um aumento das gorduras, você vai ter aumento de LDL, você vai ter entupimento de carotis, das artérias, criando placas ali de gordura. Isso vai causando depois, pode causar um evento aterotrombótico, entupir de vez. Não pode, a gente tem que ter hábitos saudáveis. Obesidade é uma vilã em vários aspectos. Interfere muita coisa no corpo, interfere muita coisa no organismo e também no nosso cérebro. Tem que cuidar bem da saúde, né? Uma pessoa que tem hipertensão não pode ficar abusando do sal. Eu acho que, eu quero que vocês fiquem preocupados com esse tema, porque a gente precisa mexer lá dentro do Congresso. A gente precisa de mais gente preocupada, preocupada com a saúde do povo. Não gente que toma as medidas que vão piorar o atendimento, que vão piorar a qualidade de como as pessoas estão vivendo. Não adianta você ficar preocupado com a saúde, ficar preocupado em ter AVC e depois votar em candidato que aceita a PEC, que congela gastos em saúde. Porque depois pode acontecer com a gente ir chegar no hospital e não ter ressonância magnética. E não ter um ATC. E não ter um procedimento pra você quebrar mecanicamente o trombo, como acontece em outro lugar. E não ter uma teplase. Não ter um medicamento mais efetivo que você precisa ali. Não ter um médico disponível pra fazer isso. porque não é... tem que ser o neurologista. Você precisa ter um neurocirurgião ali de plantão. Porque pode acontecer hemorragia, pode dar também problemas, esse tipo de coisa. Tem que se preocupar com tudo isso. O SUS é política. O SUS depende da política. O SUS depende do bom senso das pessoas que estão lá em cima. A gente precisa do bom senso da população pra colocar a gente adequada lá. A gente não pode pôr gente ignorante lá, gente não estudada, gente que não entende das coisas. Pra falar besteira, porque a ignorância ela mata. A ignorância ela faz mal pra saúde. E a gente não pode perpetuar a ignorância. A gente precisa ter cada vez mais gente engajada em mudar a situação que a gente tem hoje no nosso país. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL